Jesus na cama, engende-se incêndio Na coleta e teus sonhos, quero ser o teu amor Batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Acha amor Acha amor pra plantar Acha amor pra sorrir Acha amor pra viver Acha amor, seja amor Anjo do céu Eu queria ser uma beira capuzada do amor Acha amor, acha amor Fazer seus sonhos na cama, engende-se incêndio amor Acha amor, acha amor A coleta e teus sonhos, quero ser teu teu amor